O que é isso? O que é isso? O que você tá fazendo aqui? O que é isso? Ei, você para! Parou! Mano, eu vi meu serviço estar aqui, tentando entrar no meu quarto, mano. Sai daqui! Para! Você sai! Sai daqui! Sai daqui! Ah, porra! Uou! 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 O que é isso? O que é isso? Não, mano! Por favor! Não, mano! Ele vai... Ele vai... Sai! Ah, porra, mano! Por favor, mano! Não, mano! Porra, mano! Não, mano! Quero você... Não, mano! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gui! Ele tá entrando, Gui! Eu! Eu! Pelo amor de Deus! Vai aí, Gui! Vai, Gui! Ele tá entrando no meu quarto, Gui! Ele tá entrando, Gui! Ele tá entrando, Gui! Ele tá entrando, amado! É agora! É agora! Calma, Léo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Segura, Bruno. Segura, Bruno. Segura a escada. Segura a escada aqui, ó. Calma, Léo. A gente tá aí, Léo. Vai, Léo. Desce a escada logo. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Segura. Ai, meu pé é f***o. Por favor. Léo, cuidado, Léo. Calma, Léo. Vem cá, vem cá. Gui, por favor, mano. Ele tá aqui, Gui. Joga aqui, mano. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Sai, pô. Sai fora. Desce, desce, desce. Sai fora. Sai, desce, desce. Fala, p***a, maluco, viado. Fora da pedra. Fora da pedra. Fora da pedra. Sai, p***a. Vai, fica. F***a aí, vai. F***a da p***a. Mano, ele vai pegar nós, mano. Léo, vamos vazar daqui da casa? Vamos dormir em outro lugar? Põe é essa, Léo. Mano, de verdade mesmo. O que foi isso? Ele invadiu o meu quarto com uma serra elétrica. Mas, mano, isso é só proteção, véi. Mano, não adiantou te... Caraca. O cara que falou que era reforçado de uma serra elétrica. Cara, a gente tem que só... Ele primeiro bateu com um machado, mano. Expulsar ele da casa, mano. Ele tá querendo, mano, eu, tá ligado? Ele quer eu, mano. Ah, mano. Ah, é de verdade mesmo, mano? Acho que... Mano, se vocês não pegam essa escada pra mim... Mano, eu não sei o que teria acontecido comigo, pai. Depois que você queimou a cama dele, pai, ele tá maluco. Vou ligar pro Renato, de verdade. Liga, mano. Pelo amor de Deus, mano. Liga pro Renato, pelo amor de Deus, mano. Chega, chega, chega. Ô, tô em choque, Bruno. Calma, mano. Relaxa, relaxa, relaxa. Pô, olha o que ele tem que parar de fazer, mano. Corre. Alô? Viado, o morador acabou de passar a serra elétrica na porta do Léo. Passou, Renato. Juro, mano. Ele... Mano, o morador... O morador, mano. Eu tô em choque, viado. Eu tive que pular a janela do meu quarto, véi. Ô, Léo, mas também, viado. Você só maltrata ele, viado. O que que eu maltrato, mano? Aí, não, não. Calma. Mas qual é isso que eu quero, celular? Você manda eu tomar a... Imagina o cara, viado. Eu que sou seu amigo. Eu tava dormindo, tio. Eu tava dormindo. Sabe, que horas são? Já é quase meia-noite. Eu tava dormindo. Não. Ah, mas você desde o início, mano. Você só dá uma caramba piada, mano. Agora é o seguinte. Sai de casa. Sai da casa. Ah, olha, a gente vai sair do nosso conforto pra um cara que é de fora. Não, o Renato não tá te comprou com ele que eu já peguei a conversa dele faz tempo. Não, você tá tirando já. O cara entrou no meu quarto, mano, cortando com serra elétrica e tudo. O cara... Invadiu o meu quarto também, mano. Esse cara falando de casa, Renato. Juro, mano. O bagulho vai ficar louco pra esse cara, mano. Ou é ele ou o Léo. Escolhe. E aí? Oi? Ou é eu ou é ele. É eu ou é ele. Renato, não brinca, mano. Escolhe entre os dois. Tá vendo? Ó. Ele desligou? Mano, olha o que ele fez no meu quarto, mano. Que agora ele não é um homem de aparecer na minha frente. Quando eu tô lá dando meu quarto trancado, ele foi homem, né? Cuidado, eu quero ver do jeito que ele... Cuidado, ele pode estar aí ainda, mano. Não, agora ele não vai vir. Eu tô ligado. Vem, vem agora. Vem agora. Ele vai ver a maldade dele, ele sonha. Eu tenho certeza que ele tá naquele no pico lá. Que eu botei... Caraca! Olha o que ele fez na minha porta, mano. Ele desistruiu, Léo. Mano, ele entrou. Como assim, mano? Tá ligado? Como assim, como assim, mano? Ele entrou, mano. Que isso? Cadê esse desgramado, mano? Ele fez eu vir bater lá. Tudo eu acho que... Mano, ele... Caraca, Léo. Nossa, Léo, mas que basezinha. Ah, Léo, a gente que veio. Olha lá. Do quarto. Do quarto. Pô, mano, eu já coloquei tranca de R$1.600. Eu já coloquei uma grade de R$1.000 que eu paguei. O que mais eu vou colocar, mano? Nossa, de verdade é mesmo. Não tem mais como falar com o Renato, vocês estão ligados. Mano, eu coloquei a sua elétrica. Não tem mais como conversar com um cara desse. Não tem, mano. Não tem. Ele tá falando... E o que que eu vou fazer? Eu não confio, mano, nem mais no Renato, mano. De verdade mesmo. Não confio mais em ninguém. O Renato é o pior de todos. Eu vou pegar os meus melhores amigos policiais que tem. Polícia militar, de verdade. E vou pegar esse cara, mano. Eu vou fazer, mano. Graças a Deus. Juro. Eu pago essa segurança junto com você. Porque, mano, meu quarto, ele invadiu. Eu tive que fazer outra proteção mais forte. Não tem como, mano. Não tem como mais. Então, tipo, eu não tô ficando nem... Eu não tô dormindo bem. Você não tá dormindo bem. O Renato não dormindo bem. O Renato não dorme mais aqui por causa dessa... Mano, faz quatro dias que eu nem durmo. Sabe o que é? Tem que fechar o olho. Porque, mano, eu tô cansado. Cansado, velho. Mano, de verdade mesmo. Eu não tô pensando que ele fez isso com o meu quarto. Ele cortou todas as barras. Ó. Tá ligado? Ó. Eu não sei por quanto tempo... De verdade mesmo. Agora é sério. Eu não sei por quanto tempo eu ia estar aqui pra poder te salvar. E quantas vezes o coronado veio pra me salvar. Tipo... Não. Uma hora você vai estar sozinho, uma hora ele vai estar sozinho. Uma hora ele vai conseguir o que ele quer, mano. E eu acho que a gente tem que pegar ele antes disso acontecer. Faz tempo. Passou da hora já. Ele quer você. Ele não quer pegar nada seu. Porque até porque se ele quisesse roubar alguma coisa, ele precisa de um quarto do Renato. Quem tá ficando aqui? Pois é. Mas calma, velho. Ah, mano, que calma. Onde que eu vou dormir agora? Você vai chamar tudo novo. Vamos dar um... Não, não vai cantar isso, cara. Não vai cantar isso, cara. Não vai cantar isso, cara. Amorou.